A alta no preço dos combustíveis, especialmente a gasolina, tem sido marcante em 2022, o que tornou o etanol uma alternativa. Só que desde o início do mês, o consumidor tem sentido também o aumento desse combustível. Com o preço da gasolina nas alturas, o etanol tem se tornado uma alternativa para o motorista que quer aliviar um pouco os gastos com combustível. Só que nas últimas semanas, o preço nas bombas disparou. De R$ 5,9, agora você está achando o mais barato R$ 5,49. O preço está complicado, muito complicado. Não sei se a ideia é comparar com a gasolina, mas aumentou. Só em abril, o etanol teve um aumento de 14%. Vários cenários têm contribuído para a alta das últimas semanas. Um deles está no início da cadeia de produção. Em 2021, nós tivemos a maior seca da nossa história aqui no Brasil, nessa nossa região, que foi também acentuado com três episódios de geada e depois nós tivemos incêndios. Em função desses acontecimentos de 2021, o desenvolvimento da cana-de-açúcar atrasou. Ele atrasou e aí a safra está atrasada. O início da safra atrasada. Em março, o brasileiro consumiu 30% mais etanol do que em fevereiro. Outro motivo apontado para a elevação dos preços. Só que a alta tem feito muita gente refazer as contas para ver se ainda vale a pena continuar substituindo a gasolina. Depois de muito tempo no etanol e calculando, hoje Fernanda mudou de combustível. Vai na gasolina, está compensando mais. Menos litros, mas vai compensar financeiramente. Mudança que o Matheus também fez há algumas semanas. E o rendimento da gasolina em quilometrais é muito maior. Então fica quase elas por elas. A boa notícia é que a alta do etanol não deve ser uma tendência em 2022. A nossa expectativa é que a gente tenha uma moagem de cana-de-açúcar superior ao ano passado. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós teremos mais produtos sendo produzidos, mais etanol sendo produzidos. E esse produto precisa ser consumido. E para ser consumido, ele precisa ter preço competitivo com a gasolina. Enquanto a queda não vem, o jeito é criar alternativas. Você vai colocando um pouquinho cada dia e vai vendo se o preço abaixa para você poder colocar mais.